Fala galera do canal Navegar é Preciso, tudo bem com vocês pessoal? Bom, estamos aqui para zarpar, a barcação já está preparada já e antes de sair, vou fazer um vídeo aqui de alguns amigos que tem feito algumas perguntas pelo zap, tirando dúvida se você que é novo no canal, se puder, já vai se inscrevendo aí, deixa o joinha para ajudar o canal a crescer e ainda tem muita gente galera, que não pegou o início do canal aquela época que a gente tinha uma lanchinha bacana e ainda tem muita gente perguntando, por que tu saiu da fibra, foi para um barco de madeira qual a diferença entre um e outro? Pô, tem muita diferença pessoal, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo justamente para contar para vocês Bom galera, o primeiro motivo de a gente ter saído do barco de fibra, que era uma lanchinha para um barco de madeira, foi a condição financeira a situação aqui do amigo professor apertou eu infelizmente precisei vender o barco por motivo financeiro e aí viemos para essa embarcação, tem vídeo no canal falando só sobre ela é um barcão feito com um amigo é uma embarcação de compensado naval, tem 6,60m de comprimento 1,70m de boca uma embarcação boa, porque ela navega muito bem mas vamos lá, o que eu poderia falar para vocês das principais diferenças de uma embarcação de madeira para uma embarcação de fibra igual a que a gente tinha galera, primeiro de tudo o custo, uma embarcação dessa você vai gastar em média tirando a pintura e a personalização, que é por conta de vocês uma embarcação dessa aqui você vai gastar em média uma média de 4 mil reais se a gente for mal comparando para a fibra, uma embarcação de fibra de 6 metros você vai gastar em torno de 14, 15 mil reais então olha a diferença, a fibra é quase 3 vezes mais do que o preço a segunda diferença é que o barco de madeira é algo mais simples para você largar na praia Marquinho, não sei se você conseguiria dar um giro e mostrar outros caipos poitados ali próximo ao pia e se você consegue mostrar para a galera ver aqui é comum, aqui na região, ter vários barcos poitados não, aqui para dentro Marquinho vários barcos poitados é a tropieira ali pode virar para mim aqui é muito comum ter barco de madeira na praia é um barco que você chega, você rela ele mais você fica menos preocupado de encostar no canto curiosamente, é um barco porque tem um fundo chato ele é um pouco mais estável ele joga menos em compensação ele não é uma embarcação feita para dar grande velocidade o casco em fibra ele tem uma hidrodinâmica muito melhor para o que? para planar, desgarrar da água e ir embora faz isso aqui galera é uma opção mais econômica mais econômica você pega um pequeno motor você não vai querer velocidade você vai andar você não vai voar você vai andar então assim, para a galera que pesca para a galera que usa o barco vazio é uma opção mais econômica porém a desvantagem é que isso aqui tem prazo de validade a fibra que você compra dura a vida toda se você cuidar bem essa embarcação aqui é uma média de 5 anos mais ou menos se você cuidar muito bem e efetuar os repagos necessários eu acredito que possa chegar até 8 anos no máximo ou seja, uma embarcação aqui ela tem um prazo então galera essas são as principais experiências do universo da fibra para o madeiro se vocês me perguntarem não desmerecendo que a embarcação é maravilhosa e é cá para nós eu prefiro ter um barco de madeira do que não ter nada mas se vocês me perguntarem a minha preferência eu prefiro a fibra pelo conforto e pela rapidez acredito que seja muito melhor porém, como eu disse navegar é preciso é melhor ter um barquinho para a gente poder navegar com a família para a gente se divertir distrair a mente do que não ter nada e atualmente esse é o nosso conjunto esse barco de madeira embarcação artesanal com um Yamaha 15 HP que você já conhece então pessoal obrigado aí por ter assistido o vídeo não esquece de se inscrever acompanhe os outros vídeos antigos do canal tem vídeo maneiro falando sobre o motor dois tempos e quatro tempos sobre a mistura de óleos de combustível comparativo de Yamaha e Mercury enfim tem muito vídeo bacana para vocês conferirem se puderem compartilhar nos amigos nos grupos do WhatsApp para ajudar o amigo aqui um grande abraço pessoal até a próxima e aí